Nós vamos saber um pouco mais sobre, especialmente, a prova de matemática, como a gente viu aí o professor Elielson falando na reportagem. É considerada bicho-papão e muitas vezes pode ser decisiva para o candidato, sim. Vamos conversar com o professor de matemática lá do Mérito de Martoni, que é o nosso parceiro nessa jornada aqui do Enem, professor Araújo Neto. Bom dia, professor. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui com você e com todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Muito prazer também, professor. Seja sempre muito bem-vindo. O que o senhor teria a dizer para os candidatos que estão aí há dois dias de enfrentar a temível prova de matemática? Vamos lá, então. O que o aluno vai encontrar no segundo dia? Exatamente 90 questões. Metade ciência da natureza, que é física, biologia e química, e a outra metade exclusivamente são matemática. De todas as disciplinas que são cobradas no Enem, a única que tem essa quantidade imensa de questões é simplesmente a matemática. É por isso que é considerada, sim, de fato, o bicho-papão. E ela é bastante decisiva para elevar a média do aluno aí nessa famosa prova do Enem. Bom, de acordo com o que a gente viu aí também na reportagem, a gente pode até ter um número menor de participantes e diminuição de nota de corte de todas as últimas edições do Enem. Na hora de sentar na frente da prova, professor Araújo, o que o senhor recomenda para os estudantes, especialmente na sua área, que é a matemática, diante de tantas questões de natureza exatas? Vamos lá, então. É sempre bom escutar o voz da experiência, não é? Então, eu, como tenho uma grande experiência na hora de resolver questões de matemática, Então, o que é que eu aconselho a você que está me assistindo? Ter muita calma, ter muita paciência. O recomendado é que você resolva uma questão apenas em três minutos. Se você perceber que vai demorar muito naquela questão, o ideal é que você pule. Até porque a intenção, na verdade, o formato de correção do Enem é que você resolva as questões fáceis. Por quê? Imagine o seguinte, o Enem, ele usa basicamente uma lógica que nós chamamos de TRI. Imagine que tem um atleta olímpico, tem aí um obstáculo de 50 centímetros e outro obstáculo de 1,5 metro. Para o Enem, não faz sentido eu pular o obstáculo de 1,5 e não pular o de 50 centímetros. Então, o que é que eu recomendo? E essa é a dica principal. Tente não errar a questão fácil e tente acertar a questão difícil. E para isso vale, primeiro, dar uma lida geral na prova? É sempre bom. O que é essa percepção inicial do aluno? Beleza, então, isso é muito pessoal. Eu, particularmente, eu, na matemática, no meu tempo que eu fui fazer a prova do Enem, eu foquei logo nas questões de matemática. Por quê? Porque são questões que eu tinha uma certa habilidade. Então, como a questão do TRI faz com que eu, aluno, tente resolver logo as questões fáceis, então eu vou logo focar nas questões que eu tenho certeza que eu vou conseguir acertar. E o senhor acha que o INEP vai aliviar esse ano por causa da pandemia ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda é uma incógnita. A gente, particularmente, a gente ensina os alunos, né, baseado nas provas passadas. Não é como, por exemplo, agora no primeiro dia, não tivemos aí o assunto de história do Brasil. Então, pode ser que algum assunto que poderia ser considerado como bicho-papão, talvez não venha a ser cobrado com tanta expressividade. Vale a pena fazer uma revisão de hoje para amanhã? Hoje sim. Amanhã não, relaxar, ficar tranquilo, não, ficar de boas, sair com a família, assistir um filme. Hoje sim, dar uma pequena revisão em assuntos mais cobrados, como, por exemplo, matemática, grandezas proporcionais, estatística, um pouquinho sobre geometria plana, geometria espacial e assim por diante. É certo. E se olha, se aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, agora é só revisar. E boa sorte para todos os candidatos. Obrigada, professor Araújo Neto, que é professor de matemática lá do Mérito de Martoni. E boa sorte para os alunos também do Mérito. Tá bom, obrigado. Um abraço a todos e boa prova. Boa prova, professor.